Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer uma farofa maravilhosa, muito saborosa e muito utilizada nas festas de fim de ano. Em uma panela coloquei 150 gramas de bacon, deixei fritar bem para acrescentar o restante dos ingredientes. Se você está gostando de nossas receitas simples e fáceis, já vai curtindo esse vídeo. Também coloque a sua cidade de onde você está nos assistindo para eu poder te cumprimentar, ok? Então, acrescentei 100 gramas de calabresa cortadinho em cubinhos e deixei fritar bem. Essa farofa sempre é muito pedida aqui em casa, é simples, mas muito saborosa. Quero mandar um beijão especial para a Regina Custódio de Criciúma Santa Catarina e também pedir para vocês sempre estarem compartilhando e comentando nossos vídeos, assim vocês receberão as próximas receitas e ajudam muito a gente aqui. Acrescentei 1 cebola picada, aproveitei a farofa para rechear um frango assado que fiz, 3 dentes de alho triturado, deixei fritar bem. Os temperos são a gosto. Então, acrescentei 1 cenoura ralada, misturei bem para que a cenoura também frite junto com os outros ingredientes. Depois, acrescentei a azeitonas, foi mais ou menos 100 gramas. Milho verde, mais ou menos 150 gramas. Eu fui misturando tudo para que todos os ingredientes se integrassem. Depois de bem frito e misturado, acrescentei a farinha. Aqui eu coloquei a farinha temperada, mas você pode usar outro tipo de farinha, pode ser a sem tempero também. Acrescentei salsinha e cebolinha para finalizar. Essa farofa fica deliciosa, ótima opção para acompanhar as festas de fim de ano. Todo mundo gosta. Eu recheio o frango e ainda sobrou muito para acompanhar os outros pratos na ceia. Façam aí, tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!